Peraí, mete bronca. Pula, querendo pular o muro. E foi bom, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa. Chegou que eu tinha um sujeito com os patas da mão, querendo pular o muro e o Rui Barbosa. Ah, foi bom demais. Aí ele chegou e disse, Rui Barbosa disse, Ó seu Bucerfo Anóquito, Não interpelo pelo intrínseco valor dos meus bípedes e palmípedes, Mas sim pelo seu ato vil e sorrateiro de profanar o recuso da minha habitação. Ao levar os meus ovipos a sua relfa, a sua capa. Se o fazes por necessidade, transigo. Mas se fazes para asombrar da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, Gartiei com minha bengala fosfórica bem do alto da tua sinagoga, E o farei com tal ímpeto, Que te reduzirei a quinquagésima potência do que vulgo denominado nada. Ô senhor, leva e deixa os patas. Depois do linguajar desse, É o levar e deixa os patas. É o levar e deixa os patas. É o levar e deixa os patas. É o levar e deixa os patas.